Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Pra fechar então com você, Tironi, queria que você comentasse um pouco, né, saindo desse top 5, essa lista que é mais complicada, sobre três caras que voltam pro São Paulo agora de empréstimo e passou batido também, o chat perguntou e acho que é uma pauta pertinente. Jackson Mendes, Liziero e Orejuela, que volta, mas é aquela volta que, né... Aí a gente sai de um top 5 aqui em cima pra... Nossa, a gente tá falando do tênis do Raí e de repente puxa o Orejuela. Mas assim, passando por isso, eu vejo que o Orejuela talvez, né... Não, vai ser reemprestado. Mas Mendes e Liziero, pra você, dá pra aproveitar algum dos dois? Cara, eu não descarto nenhum dos dois. Sobretudo o Liziero, vamos me xingar aqui, vai falar que eu gosto de Bagri, que eu gosto do Juan e tal. Mas cara, o cara teve alguns momentos no São Paulo, teve alguns momentos. E aí eu volto a pensar com a cabeça do Zubildia. Pro Zubildia, qualquer cara que chega lá é um caderno em branco, não tem nada. Não tem o que ele fez, pra onde ele jogou e tal. O cara vai olhar o cara jogando. Eu acho que ele é um cara com técnica. Não é um jogador, pra mim, desprezível, não mesmo. Pode jogar em algumas funções. O São Paulo tá precisando de gente no meio campo. Ele não tem pegada, não tem. Não é o cara que vai te desarmar ali e tal. Mas acho que ele pode ser importante. O Mendes, tem uma coisa que me pega um pouco no Mendes, que eu acho que ele parece que ele joga num futebol em que o campo era menor. Sabe? Ele joga num espaço do campo muito pequeno, né? Ele não é como o Pablo Maia, que percorre, caça o tempo todo. Também não acho um jogador desprezível. Mas entre os dois, eu acho que o Liziero testa, gente. O cara tá aí, o cara vai voltar a fazer o quê? Vai mandar ele limpar a piscina do CT? Não. Bota o cara, vê. Testa, treina. Tem contrato, né? O Zubel Dia não tá vendo os caras lá de Cotia? É o cara. Você gosta do futebol do Liziero? Gostou? É que assim... Em algum momento eu gostei. O corte dele, né? Em algum momento eu gostei, mas é daquela turma de um cara que você imaginava que fosse ser uma coisa e não foi nem metade daquilo, né? Foi essa a questão. E ele chegou a jogar de lateral na base? Sim. Sabe aquela coisa de multifunção? Jogou com o Diniz também, né? Lateral tem. E o Mendes teve uma situação particular que o Senna contratou achando que ele era X e ele era Y. Passou por isso também, falou, né? Pois é. Eu ainda acho que o Mendes tem o benefício da dúvida. Porque eu não sei se o Bote do Mendes é o... O cara jogou a Copa do Mundo, né? Será? É o Mendes do Elte ou se é o Mendes dos Jogos do Paulistão que ele começa muito bem. Pois é. E a expectativa. Sim. Tem muito... Quem é titular numa Copa também sendo desprezível? Não é? Não é possível, né? Tem o Ramos. É, não. Há exceções. Há exceções que confirmam a regra, né? Mas o Equador não é uma seleção de primeira, só que tem o Arboleda lá também. E o Oranguela que o Senna comprou camisa. Ah, sim. A expectativa. Tá junto da... Entre a do Raí e do Pedro Rocha. Esse é daquelas que... Essa é uma tragédia anunciada. Por quê, né? É um cara que... Não dá. Tem algum momento, em algum lugar ali, mas... Até pelo que foi gasto, né? Pelo que foi investido também, não dá. Tem... A gente tem, né? A gente até brincou outro dia, assim, de eleger o nosso bagre favorito, né? Aí o pessoal... Porque todo mundo tem um jogador meio meia boca, assim, que você fala... Não, mas esse foi injustiçado. Esse aí poderia ter mais chances, né? Quem é? Ele é o meu bagre favorito. Eu achava o... Olha... Não acho ruim, não. Não, ele foi importante até, quando ele teve cabeça, né? Eu gostava do Auro, lateral, lembra? Auro. O Juvenal amava o Auro, né? É, depois ele sumiu, né? Foi pro Toronto. Tinha um cara do meu tempo, vocês não vão lembrar dele. Esse eu fui até morri com... Com atrasado. Marcos Adriano, lateral esquerdo. Mas eu gostava dele. Achava que ele é um bom lateral. Pelo esquerdo. Foi lá pra cá, foi pro Flamengo, pro Santos, tá? E depois passado, mais recente, não tem nenhum que você tinha um apego. O Bop sempre fala do Benítez, eu gostava do Benítez também. Não, é. É, mais novo, um apego. Deixa eu pensar. É, não tô me ocorrendo. Juan, eu gosto. Isso é bem recente, eu gosto. Cueva. O Arnaldo Lão ou Cueva. Esse, por exemplo, eu nunca tive apego nenhum a ele. Ele vem por aqui, banquete, tá voltando de lesão, quando ele tiver 100% vai... Aliás, já deu uma palavra pra gente. É mesmo? Pô, diz que vem, diz que vem. Diz que bora no Brasil. Não, não, vai online. Não vai estar isso tudo. A gente vai pôr uma cerveja, não vamos falar a marca, só se você patrocinar. A gente vai pôr aqui, é virtual pra ele também. Sensacional. Agora eu rastei o bico que você falou do Arnaldo, do Cueva, o corte que fizeram do Antero, né? É, o Antero, que era o... Cara, que figura doce. Não, Arnaldo. Não, não, isso não. Isso não. É hilário. Bom, você ficou aí com mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Então, se você gostou, clica aqui na descrição, tem um link pra versão completa. Aí você deixa o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal.